Quando você acordou, se viu numa cama, porque, como é essa sensação, cara? Rapaz, eu te conto uma história aqui. Essa situação, quando eu acordei, cara, muita pessoa não sabe, as pessoas não sabem, a situação do tramal. Eu acordei, eu olhei, eu levantei, eu olhei pra minha perna assim, falei, porra, tá tudo bem, compadre? Olhei assim, falei, ih, deu merda. Olhei se tinha fixador externo no femo esquerdo, fixador externo no femo direito, que passava por cima, que a perna dobrava, que passava por cima do joelho, que passava pelo joelho e ia pra tíbia. Falei, deu merda, mano. Deu merda. E o que acontece? Me colocaram ali no hospital Saracuruna, Azevedo Lima ali, Azevedo Lima, Saracuruna, aí me colocaram ali. Foi lá em cima o acidente? Não, o acidente foi, porque lá era centro de trauma, né? O meu trauma tava muito extenso. A tenente bombeira, né? Médica, falou que era só assinar meu óbito. Eu tô vivo, tô vivo, deve ser capitão, já tô vivo, graças a Deus. E obrigado pelo socorro também. O que acontece? Quando acordei do acidente, tava com muita sede, cara. Muita sede, meu amor, aquela sede. E eu gritando, cadê minha água? Quero água, eu quero água. E eu tô vendo o soro aqui, né? Eu já maquiando pra ver o que eu vou fazer. E lá no Saracuruna é bem extensa a enfermaria assim. Do outro lado, assim, tinha vagabundos que me conheciam da área do 15º que eu trabalhava lá. Já trabalhei no 15º. Empatamos no gato e eles sabiam quem eu era. E eu sabia quem era eles. E eles ficavam levantando. Eu não sei como é que essa cambada de vagabundo consegue, cara. A gente se mexia a perna, pegava o ferro assim, levantava. Falei assim, pô, não aguento fazer isso. Eu acho que é muito ruim, cara. Então eu falei, pô, me tira daqui. Quero água, quero água. Meu irmão, peguei aquele soro. O soro. O soro. Peguei o soro, tirei o gel. Tirei tudo aí. Meti o dedo. Bebi. Tudo, 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 tudo. Cheio de sede, né? Eu pedindo água, ninguém me dando. Bebi aquilo, meu irmão. Foi 15 segundos. Era tramal, mano. Puta merda. 200mg de tramal. Meu Deus do céu. Ficou aéreo. Aéreo, eu apaguei. Aí fiquei mais três dias dormindo. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí a médica disse, nossa, tomou tramal. Me colocaram na maca, antes de ir pro HCPM. Na maca, do lado da janela da enfermaria, pra eu fazer merda mesmo. Pô, tu dentro dessa forma tá fazendo merda? Imagina se... Tivesse bom. Falei, tá tranquilo, só me dá minha água. Tu deu trabalho, então. Dei trabalho, é. Dei trabalho. Pra citar desculpa, mas vocês entendem, né? É... Aí, daí eu fui pro HCPM. Depois que estabilizou, conseguiu a transferência. É, conseguiu a transferência. E... Quando eu cheguei no HCPM, minha situação tava crítica demais. É... Tem uma enfermeira, uma capitã chamada Aline, que ela foi uma das que cuidavam de mim, né? É... Era até aniversário dela, ela falou assim pra mim. Na última vez que eu fui agora. Ela falou, Machado, na última vez que você tava aqui, que foi do acidente afetivo, era meu aniversário. Pensei que eu ia morrer. Você tava muito hectérico, muito amarelo. E eles já estavam esperando o... Doutor Rodrigo tinha avisado, olha, tá muito hectérico, vamos colocar a bolsa de sangue nele, etc. E eu fui conseguindo a bolsa de sangue. E pra mim tava tudo bem, cara. Eu não tava sentindo que eu tava indo. Mas ela falou pra mim, ó, você ia morrer, cara. Aí tu ouvi isso de uma pessoa, de um profissional da saúde, falar assim, meu irmão, eu não ia morrer porra nenhuma. Eu tava me sentindo bem, cara. Caralho, que isso? Eu sou um monstro, meu irmão. Que que é isso? Eu vim da onde? Eu me lembro que você não podia encostar na minha maca, que eu gritava. Morfina pra mim durava 20 minutos, irmão. 20 minutos só. Morfina. Até que na minha última, na minha penúltima cirurgia, o anestesista fez um excelente trabalho na HCPM e colocou um gel na minha coluna vertebral. Uma cânula que vinha até aqui no pescoço, aí injetava aqui a morfina, o fentanil, pra poder aliviar minhas dores, porque eu sofri demais com essas... com essas lesões que eu tive, né? E com avanço de cirurgias, etc. Até que lá no hospital Azevedo Lima, eles colocaram uma material de síntese, que nós chamamos, né? No meu osso, uma placa, uma placa esquerda, junto com fixador externo. Só que o que acontece? O material de síntese tava infeccionado. Até hoje tô lutando contra essa bactéria. Sério, cara? Então, dois anos. Dois anos tomando antibiótico, dois anos... Caraca. Até hoje tô lutando. Meu último exame de PCR deu 1.2, mas o médico quer zerar, tem que zerar, né? Eu faço uso de ciprofloxacino e rifampicina. Todos os dois de 500, de 8 a 8 horas. E, meu irmão, tô indo, tô indo. Só Deus sabe como é que eu tô indo, mas eu tô arrancando força de onde eu tenho que arrancar. Ele também, força. Porque querendo ou não, né? Por mais que tenha o hospital da polícia e tudo mais, mas essa parte de medicação e tudo mais é como uma pessoa normal, né? É, também. Eles dão também, mas é demorado o prazo, né? Quando você faz o pedido, é demorado o prazo, né? Assim... Instantâneo. É instantâneo, né? Tem todo um... Ó, com o gasto... Só do acidente pra cá, brother, já... Mais de 200 mil reais, com certeza, já gastei. Com remédio, medicamento, curativo, tudo que tu imagina. Com remédio, 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 com